Em Poços de Caldas, o trabalho da Polícia Militar Rodoviária está intensificado na região do Marco Divisório, principal entrada para quem vem do estado de São Paulo. Durante a Operação Corpus Christi, os militares estão empenhados para garantir a segurança nas estradas nesse período em que muitas pessoas aproveitam para viajar. Eles estão atentos ao cumprimento das leis de trânsito, realizando abordagens e fiscalizações rigorosas. São intensificadas as fiscalizações para coibir abuso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos para garantir o uso do cinto de segurança, uso de dispositivos de retenção para crianças, além de combate à embriaguez ao volante, com a realização de testes do bafômetro. Nosso principal objetivo é intensificar o número de abordagem dos condutores, a verificação dos documentos de porte obrigatório, as condições em que o veículo se encontra, principalmente que oferecem maior segurança, ou seja, situações de pneus, parte de iluminação, para evitar que na viagem o condutor venha ter qualquer tipo de problema nesse sentido. Orienta ao condutor do veículo automotor, dos automóveis, antes de realizar sempre uma viagem, verificar as condições que o veículo está, os aspectos de segurança do veículo, parte de iluminação, se os documentos estão certos, se o certificado de registro de licenciamento de veículo está em dia, se realmente a habilitação está em dia. Então, isso é para o condutor do veículo do automóvel. Já para o motociclista, é a mesma situação em relação à documentação, o uso obrigatório do capacete, o que é primordial também, o fechamento da fita jugular por debaixo do capacete, para favorecer, em caso de um sinistro, maior segurança do cidadão, em que ele não tenha comprometimento da sua saúde, do seu estado clínico, em virtude do mau uso do capacete. A maioria dos motoristas que passa pela operação, compreende e até valoriza o trabalho realizado pela polícia. Toda a ostensividade do policiamento, primeiro, gera uma maior sensação de segurança aos usuários da via. E isso dá uma tranquilidade maior para que a gente possa fazer uma viagem com mais segurança, principalmente quando nós estamos com a nossa família, como não é o meu caso neste momento. Eu acho muito bom, tem que ter mesmo, né? Pedir os documentos, eu apresentei, estou com os documentos tudo em dia, e pediu para eu soprar o bafômetro, eu soprei, porque eu não faço uso de bebida alcoólica, então tranquilo. Ontem, no início da noite, durante a Operação Corpus Christi, um caso chamou a atenção. O condutor desse veículo perdeu o controle da direção e saiu da pista. O motorista não ficou ferido e saiu do local do acidente. A polícia militar rodoviária foi acionada por outros motoristas, foi até o local e fez a apreensão do carro. Ele foi guinchado e levado para o pátio credenciado pelo Detran. E aí